Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, não é de mais nada, já sabe eu deixei aquele like no vídeo, não custa nada, é de graça gente, e hoje nós vamos fazer sabe o que? Mostrar aqui a cutscene, vamos com a primeira parte do atum que eu estou liberando aqui, que é o início do diablo, vamos acompanhar aqui, beleza? Deixa o like no vídeo aqui e bora pro trailer. E no fim dos dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus, a justiça cairá ao mundo dos homens, os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. E no fim dos homens. Lera, está tudo bem querida? Não foi nada tio, só um pesadelo, vamos voltar pra casa. Ainda há trabalho a ser feito. Se a tradução estiver correta, os senhores do inferno já devem estar a caminho. O mundo precisa saber da chegada das trevas. Você acredita em mim, não é? Não é, Nael? Um vental já começou. Pensa tio, não é importante. Inscreva-se! Diablo 3, bem vindo ao começo, bom finalizamos com isso o ato 1 do diablinho rapaz, agora a gente vai pro ato 2, beleza, ta que ali pau, lembrando, temos aqui a gameplay completinha do inicio até o final aí, falou, deixa o likezinho no vídeo e vamos seguir aqui com ato 2, Diablo 3, rapaz, esse jogo é bom.